Tô logo, eu vi alguma coisa já. É, cuidado da cabeça. Olha lá, olha lá, olha. Peguei também, peguei. Filmei. Eita, nois. Olha só a corrida do peixe. Olha só a corrida do peixe. Olha só a corrida do peixe. É Mickey Jag, Mickey Jag. Mickey Jag, Mickey Jag. É Mickey Jag. Olha o giro da morte aí, Fabio. Olha só a corrida do peixe. Ai, caraca Chegou Não Pode vir pra trás Tá Não Mostra pra câmera aqui, Bruno Ae Boa Quase atum Quase, quase Deixa eu ir no chão então Vai Estica pra frente Você quer tirar do Tira de pé Esse não sangrou Realmente sangra bastante Nossa Opa Deixa eu colocar o gig pra trás aqui Olha Olha essa cor dele cara, que louco Tá um azul brilhante Olha que lindo Boa Fabio Olha o Bruno Tira a foto aí Nossa, é muito da hora Esse azul dele, olha É um azul diferente Olha o do Fabio no sol Olha esse que brilha Caramba, da hora Tuna Nossa, mas parece atum mesmo Okuma Konjuto Okuma Okuma Estreou hein Aqui ó Aeee Hanayori Hanayori, buffet Hanayori